A demarcação de terras indígenas na região norte do estado provoca tensão entre agricultores e lideranças caingangue. O repórter Jaime Freitas está no município de Sananduva e tem informações sobre o processo de desocupação de uma propriedade que está no centro do conflito. Boa noite, Jaime. Boa noite, Vinícius. No final da tarde desta sexta-feira, um oficial de justiça tentou entregar uma ordem judicial para que os índios caingangue desocupem uma fazenda com 237 hectares em Sananduva, no norte do Rio Grande do Sul. O mandado da Justiça Estadual, que previa a desocupação da área em 48 horas, não foi assinado pelos índios. O oficial de justiça informou por certidão o não cumprimento do mandado à juíza Daniela Zorzi, que determinou a retirada dos índios. Precuramos a juíza no fórum da cidade. Ela não estava no local, mas uma assessora confirmou o não cumprimento do mandado. O caso vai ser reavaliado na próxima semana. A propriedade, invadida na segunda-feira, está dentro de uma área com quase 2 mil hectares, indicada pelos índios caingangue, que aguardam a demarcação oficial pela FUNAI. Jaime Freitas, para o Jornal da TVE, segunda edição. Muito obrigada, Jaime Freitas. Um microsatélite vai propiciar um salto de qualidade em tecnologia para o Brasil. E neste processo, o Rio Grande do Sul deve se consolidar como um polo espacial importante no país. O primeiro microsatélite gaúcho brasileiro será usado para comunicação e monitoramento em missões militares. A apresentação do modelo, feita durante a mostra de equipamentos especiais e de defesa realizada pela AEL Sistemas, marca a inauguração do Centro de Desenvolvimento e Industrialização de Equipamentos Aeroespaciais da empresa, em Porto Alegre. Com o lançamento previsto para dezembro de 2015, a AEL aguarda ter o projeto aprovado no edital da FINEP ainda neste mês, para receber a verba solicitada de 40 milhões de reais. O desenvolvimento do equipamento multimissão será produzido pelo Polo Espacial do Rio Grande do Sul, que congrega governo, universidades, institutos tecnológicos e empresas do Parque Industrial. O gerenciamento da plataforma de construção é da AEL Sistemas. Os componentes, alguns deles são importados, mas a gente também tem a previsão justamente de alguns componentes já serem desenvolvidos. Um exemplo é o trabalho junto com a Unicinus envolvendo um motor elétrico para pequenos satélites, um microtrustador. Então, exemplo de componentes também é uma proposição de desenvolvimento de componentes para o segmento espacial, não apenas, digamos, dos subsistemas, ou seja, das partes dos satélites, dos satélites como um todo, mas também os componentes que são vitais nas soluções espaciais. A URGS faz um desenvolvimento bastante severo na área de microeletrônica para o segmento espacial. E normalmente seus experimentos são conduzidos fora do país. A gente pode justamente conduzir esses experimentos na nossa plataforma desenvolvida aqui no Polo. Mais compacto e mais barato que os demais satélites, este desenvolvido com alta tecnologia ficará em órbita a 700 quilômetros de altitude. E sua vida útil é de dois anos. Depois deste período, ele se desintegra. No futuro, a ideia é que o equipamento possa ser usado também por empresas privadas. Dentro do satélite vai uma espécie de um computador que define o que ele vai fazer. Então, ele pode ser usado para vários fins. Este que nós estamos disputando recursos da FINEP, ele vai ser usado para este fim. Mas nós podemos gerar com o mesmo tipo de satélite outros fins. Ele pode ser customizado para as necessidades que as pessoas têm. O Brasil hoje não possui solução espacial de defesa. Depois das revelações de espionagem de empresas e do governo pelos Estados Unidos, o MMM1 será o primeiro experimento que visa garantir a segurança nacional e a privacidade das informações. O microsatélite também consolida o primeiro polo espacial no Rio Grande do Sul. A televisão educativa começou nesta semana os testes com o transmissor digital. O equipamento, recentemente adquirido pela Fundação Piratini, possibilita a melhoria e ampliação do sinal da emissora com aprimoramento de som e imagem. A iniciativa faz parte do processo de migração do sistema analógico para digital, que teve início em 2011. É, Vinícius, e o prazo de testes autorizados pela Anatel é de seis meses e durante esse período pode então haver a interrupção ou interferências na transmissão. O sinal digital aberto da TVE pode ser sintonizado no canal 30, que será interpretado como canal 7.1. E foi inaugurada hoje a nova sede do Consulado do Uruguai em Porto Alegre. As novas instalações do Consulado do Uruguai em Porto Alegre. O governador Tarso Gerro participou da atividade nesta quinta-feira. O apoio que o governo deu para essa nova sede representa o engajamento e a aposta firme que temos no Uruguai como nosso parceiro prioritário. Porque o Uruguai tem sido um grande inspirador de políticas por tudo que estão fazendo no seu país e um parceiro muito positivo em todas as iniciativas que o governo tem feito de integração regional. Na nova sede, que fica na Avenida 24 de Outubro, no bairro Auxiliadora, na capital, tem agora um centro cultural, local onde ocorreu uma exposição de desenhos dos alunos da Escola Estadual Uruguai, que mantém intercâmbio educacional com o país vizinho. O que temos feito, por exemplo, faz três anos que nós estamos fazendo a Semana da Cultura do Uruguai no Rio Grande do Sul e do Rio Grande do Sul no Uruguai, que faz um ano em cada um cruzado. E aí envolve música, envolve teatro, envolve literatura, envolve artes plásticas, envolve quase todas as expressões artísticas. Queríamos também ter um lugar mais acolhedor, tanto para os uruguaios como para os gaúchos que têm problemas, algum tema de consultas, documentos, informações e essa parte consular. Música 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 Música